Por muito tempo Disse que chegou ao fim Inventava histórias Eu juro que acreditava Esperava e você me enganava A como eu te amava Tudo bem Rolou enquanto eu não sabia Até que alguém me disse o dia Fiquei louco, mas resolvi dar um troco Traição Se paga é com traição Traição Se paga é com traição E é melhor Ouvi da minha boca Que não são intrigas Pergunte pra suas amigas Por que não deixei passar nenhuma No quarto de um motel Que a gente ficava Todas elas mataram A banheira de espuma Tudo bem Rolou enquanto eu não sabia Até que alguém me disse o dia Fiquei louco, mas resolvi dar um troco Traição Se paga é com traição Traição Se paga é com traição E é melhor Ouvir da minha boca Ouvir da minha boca Que não são intrigas Pergunte pra suas amigas Pergunte pra suas amigas Porque eu não deixei passar nenhuma No quarto de um motel No quarto de um motel Que a gente ficava Todas elas mataram Todas elas mataram Todas elas mataram Na banheira de espuma E é melhor Ouvir da minha boca Que não são intrigas Pergunte pra suas amigas Por que não deixei passar nenhuma Na banheira de espuma No quarto de um motel Que a gente ficava Todas elas mataram Na banheira de espuma Na banheira de espuma